Morar ao lado de uma área verde como essa, de 110 mil metros quadrados, é um privilégio para poucos. Mas você pode ser uma dessas pessoas aqui no Portal do Parque 2. Após a entrega antecipada do Portal do Parque 1, a IMI lança recentemente o Portal do Parque 2. Bom, as fundações já foram feitas, as obras estão em ritmo acelerado para você que quer morar muito bem, quer fugir do aluguel, quer viver melhor. Bom, primeiro que o acesso é muito fácil para as duas marginais, para rodovias aqui. Você está perto de tudo e com a qualidade de vida que quase ninguém tem em São Paulo. Você tem um parque de 110 mil metros quadrados aqui atrás, ao seu lado, para relaxar, que vai dar segurança, num projeto revolucionário. E olha, porque a condição de pagamento realmente é fantástica, mas antes de falar nisso, três dormitórios com garagem. O projeto prevê um lazer bem gostoso, com piscinas, você tem quadra de esporte, churrasqueira, área para ação de festa, salão de jogos, não é isso? Lazer total para você e para a sua família aqui no Portal do Parque 2. Agora, você falou que é revolucionário o esquema de pagamento. O valor total quanto é? R$ 63,4. É um valor muito baixo, você considerando esse padrão, essa localização, uma vista como essa e esse espaço todo. Agora, nada de entrada? É o plano risco zero. Nada de entrada, nada durante as obras, você só paga quando estiver morando aqui. Então quer dizer que a IME vai assumir toda essa parte que seria da pessoa que está comprando e a pessoa só começa a pagar depois que estiver morando. Depois que estiver morando, a IME acerta com você. Legal demais. Agora, tudo isso para você usando seu fundo de garantia, com a segurança da Caixa Econômica, previsão de entrega de 14 meses após a assinatura com a Caixa Econômica. Lembrando que o Portal do Parque 1 está sendo entregue antes do prazo determinado, não é mesmo? E tudo isso de uma forma racionalizada, com baixo custo de condomínio. De segunda a segunda, direto aqui das 9h às 20h, para o Domingos de Braga, número 200. O telefone aqui? 3-6-2-1-5-5-5-6-6. IME, que faz a construção e incorporação e vendas HBC Móveis. Não perca tempo, todo mundo te esperando. Vem, vem.